O batalhão de operações especiais, o BOP, retirou há poucos explosivos abandonados em um veículo às margens da BR-101. A ação foi o resultado de uma ocorrência que começou ainda no início dessa manhã, quando bandidos explodiram caixas eletrônicos de uma empresa. O grupo foi interceptado pela polícia e na fuga houve troca de tiros. Acompanhe agora essa reportagem. Foi por volta das seis horas da manhã. Dois carros entraram com pelo menos sete homens, encapuzados na empresa, renderam o vigilante e explodiram três caixas eletrônicos. Já na fuga foram surpreendidos pela polícia militar. Os bandidos estavam fortemente armados com fuzis. A ação da polícia foi rápida, houve perseguição, logo que o veículo entrou. Aqui na BR-101, os cinco homens que estavam dentro foram para outro carro e fugiram em direção ao norte. Houve troca de tiros. Pelo chão, muitas cápsulas e nas viaturas, marcas de tiros. De acordo com a polícia, foram pelo menos setenta disparos. Os cinco homens entraram em um outro veículo preto e conseguiram fugir. No outro que ficou, as placas são de União da Vitória, do Paraná, mas há registro de furto em São Paulo. Todo o dinheiro e os explosivos ficaram no porta-malas. O BOP foi acionado na capital, já está chegando no local para retirar esse explosivo com segurança. E provavelmente é certo que a BR será fechada nesse intervalo sobre o risco que tem com os explosivos. O BOP chegou por volta das dez e quinze da manhã. Depois de uma análise, os policiais do desarmamento verificaram que não eram dinamite, mas uma espécie de emulsão, bem sensíveis. Por isso, todo cuidado para a retirada. Às onze e dez da manhã, a BR-101 foi fechada totalmente, nos dois sentidos. A BR-101 foi fechada totalmente, nos dois sentidos.